Salve minha rapaziada, aqui no aeroporto Tom Jobim, partiu Lima e depois partiu Trujillo. Vamos conferir aí Botafogo e Cesar Vallejo Copa Sul-Americana. Aqui ó, minha companheira, minha mochilinha. O voo que a gente vai pegar de Lima pra Trujillo, agora eu não sei se é o de ida ou de volta, tá? Eu acho que é o de Trujillo pra Lima de volta, né? O voo que a gente pegou, o avião que a gente vai embarcar, não pode levar mala de mão, né? Então eu não vou poder levar mala de mão nenhuma. A mochila da viagem tá toda aqui, ó. Como se eu estivesse indo pra São Paulo. Vamos pra Lima. Trujillo que é uma cidade no Peru que ela fica a 500 quilômetros de Lima, da capital peruana. Ela fica mais ao norte do Peru. É uma cidade, né, vitorânea, né? Não tem altitude nem nada. E vamos partir pra lá, minha irmã. É como se fosse ali uma, sei lá, uma região dos lagos do Peru, vamos dizer assim. Enfim, mas é nesse lugar que vai rolar o Cesar Vallejo e Botafogo e a gente vai contar tudo pra vocês. Valeu? Moleque, eu não saía do Brasil eu tinha uns 5 anos. Não sabia, não lembrava que eu andava tanto assim, não, mano. Pô, terminal de embarque internacional, né? Cheguei aqui no portão, né? Pô, mano, tipo assim, a delegação inteira do Fluminense, inteira, inteira, inteira. Tipo assim, não filmei por motivos óbvios, né? Quando você sair metendo o telefone na cara dos caras, né, mano? Uma toda, ligação toda. Gini, Snimo, Arias, Fred também, né? Pô, Fred que hoje é diretor do Fluminense, né? Então, maneiro. Eles estão indo pra Bolívia, né? Vão jogar na Bolívia contra o The Strongest. Vão jogar na Bolívia contra o The Strongest. E aí, moleque, zona segura em caso de terremoto. Passaportezinho, carilho peruano, aqui é negração. Troca as palavras, fala onde é que você vai e é isso. Meu irmão, nós acabamos de ver o maluco sendo preso, mano. O cara foi preso, mano. O cara algemado os caras saiu do desembarque, mano. Nós vivemos, nós vimos o aeroporto Peru na vida real, mano. Estamos aqui em Lima, rapaziada. Agora é mofar cinco horinhas aqui, até o voo pra Trujillo. Enquanto isso, vou gravar os vídeos que eu tenho que gravar. Pronto, depois de mais ou menos uns 40 minutos aqui sentado nesse chão, terminei de gravar todos os vídeos. E é isso. Agora vamos encontrar a rapaziada aí de novo, né? Eu tô com uma fome danada, mano. Esse suquinho aqui, meu parceiro, de uva, mano. Isso aqui é uma merda, tá? Eu sou obrigado a falar. Isso é uma merda. Não sei, não. É muito ruim essa porra, meu irmão. Parece que tu tá bebendo canela com framboesa, velho. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Mas o sanduichinho é pica, né? Pô, sanduba é porra, é bom, mano. É, é pra contrabalancear, né? Frango assado, mano. O que tem de rua é o suco, tem de rua. Pô, eu acho que é tipo isso. Tipo assim, tu bebe essa porra, tu acha horroroso. Tu cara, explosão de sabor, mano. Isso aí. Com certeza. Aí a água se amarrou, mano. E em cacola, mano. A cor é duvidosa, mano. Mas tipo assim, é gostosinho. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Mas tipo assim, enjoativo, mas gostoso. Olha lá. E pode ver na mesa da rapaziada, tipo assim, geral tem essa porra, mano. O que é inteiro aqui de Lima bebe isso? E detalhe, eles estão no Guaraná, que é simplesmente laranja. A Coca-Cola deles é amarelo e o Guaraná é laranja. É isso, rapaziada. Aqui do horário de Lima, nesse momento, meia-noite e meia. E duas e meia da manhã, no horário de Brasília. Mais duas horinhas aí. Duas horinhas nada. Mais umas três, quatro horas até a gente pegar o nosso voo de Lima para Trugílio. Daqui a pouco eu vou encostar no cantinho aí, tirar um cochilo. E é isso. Moleque, que perrengue da porra, mano. Porra, já falta uma hora, mano. O embarque. Madrugando aqui. Imagina, um jatinho desse. Inventaram que eu tô rico, mas nem tanto. Meu irmão, vou te falar. Esse aeroporto parece o Detran, moleque. Esse aeroporto parece o Detran. Meu irmão, não tô de sacanagem, não. O avião que a gente pegou tá ali, ó. A rua tá ali. São dez passos. Que porra é essa, mano? É o menor aeroporto do mundo. É o menor aeroporto do mundo. É o menor aeroporto do mundo, tá? Vinte minutos. Pô, meu irmão. Esse lugar aqui, mano, o asfalto dessa cidade, me lembra Teresópolis, 2011. Ó, o hotel é aqui, rapaziada. Chegamos, hein? Eu vou te falar. Alex Sander, mano. Não, tá muito bonito. Aqui é bonito pra caralho, velho. Você tem razão. Ó, que coisa linda. Aí, rapaziada, muito maneiro. É Líntia. Louco Abreu, Botafogo, César Valerro. Jornal local, né? Jogatela com todo louco. Aí, ó. Repercussão do jogo. Outras paradas aqui. Guardiola com muita repercussão em todo lugar, né? Meu irmão, dá uma olhadinha na praia. Caralho, meu irmão. Aquilo é cenário de guerra, meu irmão. Isso aqui é... Caralho, moleque. Isso é cenário de guerra, moleque. Ah, maneiro, maneiro. Vou tomar um gelo ali, pô. É ali mesmo. É ali mesmo que nós vamos tomar um gelo, pô. Tá maluco, pô? Olha lá. Tá bom, pô. Pô, pézinho no Pacífico. É isso. Botafogo joga. Pô, aí. Aí sim, mano. Vista privilegiada. Essa barraca que tá falando. Olha lá. Mendoizinho, pô. Tá maluco. Puxa, pô. Hoje tá de lá no fundo, moleque. Quando você joga, não importa nada. É diferente. Esse sentimento. Vamos, vamos. Aí, Ricardinho, moleque. Pediu um cu inteiro, mano. Pediu um cu inteiro pra mim. Cu inteiro, mano. O quê? Irmão, paramos no Mac aleatoriamente. Esse cara pediu um Trucru Rientes. Que porra é essa? A gente não sabe. Corbetinha. É isso. Falar um bagulho que foi você aí. Meu irmão, imagina se toda a polícia fosse igual aqui do Peru, meu irmão. Cara, os caras educadinhos, maneiros, passam informação sem a gente perguntar. Porra. Aí tava tudo certo. Ô, cavalaria aí. Fica tranquilo, fica tranquilo que nós estamos escoltados. Estamos seguros, mano. Estamos seguros. Pé, que foto de pôr, né? Cadê o mineiro? Vitão, Jamal, Jamal, só dá um oi aqui. Só um oi pro vlog. Valeu, 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 valeu. Tá tomando. Que loucura. Já tinha visto isso aí, eu acho. Bom, vamos lá. Não tem bar dentro do estádio. E aí fica um ambulante do lado de fora vendendo refrigerante ou água. E aí pra você entrar, né, e voltar pra arquibancada sem colocar dentro de um saco. Aquele saco de você embalar verdura no mercado, eles dão um canudinho. Cara, que louco isso aqui, bro. Mas, meu irmão, é meio esquisito. Eu vou concordar se as pessoas falam que é meio nojento. Mas não tem como não experimentar isso aqui. Botafogo, Botafogo, campeão. Vem pra cá porque eu precisava gravar. Poxerói, em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. E agisse! Tô, tô, bota-fogo! Moleque, é isso que o Depp falou, mano. Aí, o jogo rolando. Não tem nenhum placar no estádio. Aí, ele tem um placar que tá, obviamente, sem funcionar. Aí, tu vai ver no Brasil, porra, a exigência é ter um placar. Se não tiver funcionando, não tem jogo. Mas, tu vai pro Peru, vai pro Equador, pro caralho. Quatro, aí pode ter jogo e foda-se. Não, não se compara, quando você joga, não importa nada, eu te deleitei. Fogo! Fogo! 3x0, caralho! Fogo! Virou lazer, né, Yama? Virou lazer, né, Yama? Que isso, cara? Que isso, cara? Eu passei. Caralho, aqui, tá na praça, cara, descalço. Momentos difíceis, tua torcida sempre dá um show. Mais um gol dos caras, porra. A união perfeita, jogamos juntos você e eu. E dali, 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 meu fogão! E dali, 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 meu fogão! Que a bola é a lei, até a minha vida acabar! Os correntes dois juntos segurou a bola ali, cara. Que que foi isso? Eee! Cara, vai tomar... Que se for... Que a bola era acreditável. Que que porra... Que que ele... Que que ele... Que que ele... Rire, cara. 3 a 0 no primeiro tempo Deixou os caras diminuir Encostar E uma bola na trave no último minuto Mas o Botafogo é líder e é isso Fica com a minha dancinha, um forte abraço Fica com a minha dancinha Pois herói em cada número Botafogo Pune-seque doeste Se a gente tem Só se mexe no prazer Tradições E vamos de trânsito de Trujilho Eu tô falando pra vocês de Trujilho é bonito pra caralho Olha lá Cara, essa cidade é maneira Olha lá, moleque Uma pracinha Dos Dos Inca, mano Muito foda Moleque, o tamanho dessa porra Isso é montanhão pesadão mesmo Tchau 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 O que é essa madruga? Ô, Iago! O que foi essa madruga? do Manute que é outro time da cidade aqui inclusive quem joga nesse time é o Lecaros jogando o Botafogo o Ricardinho experimentando a camisa é rapaziada, comprei essa aqui do Cesar Valerro, meio rosa meio salmão né, tá ligado o Ricardinho comprou a mesma só que azul ou verde água, como queiram e eu comprei essa camisa aqui escudo dos caras um trator e eu comprei a camisa é isso rapaziada, o negócio é o seguinte estamos partindo de Trujillo pra Lima caralho pra tomar não moleque, tu não tem geladeira em casa não ué irmão, tu vai estamos partindo para Lima e aí o que vai acontecer a primeira parte termina aqui do nosso vlog a segunda parte é a gente dando aquele rolezinho em Lima e naquele perrengue domingo pra já chegar pro jogo entre o Botafogo e a América Mineira, valeu? porra cidade hermosa graças Trujillo graças graças Trujillo graças graças muito linda cuidado cidade graças graças Trujillo graças 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 graças